Os bombeiros do Sol da Terra de Marcos ficaram com dois, porque o Tribunal manda agora reintegrar o comandante que foi despedido. No entanto, a instituição recusa-se a dar cumprimento à decisão do Tribunal da Relação e o antigo comandante adimitado até preenhorar os meios de socorro. Começou em setembro a apresentação e a coleção do documento. Apresento ao serviço e usou uma declaração para eu vir para a casa da democracia. Paulo Dionísio era comandante dos bombeiros voluntários de Sol da Terra de Marcos. Foi despedido e recorreu ao Tribunal que lhe deu razão. A corporação perdeu o recurso com a decisão clara do Tribunal da Relação. Diz-te que tem que ser reintegrado de acordo com a minha categoria profissional e sem perda de notividade. Portanto, comandante. Sem a minha categoria profissional era comandante. O problema é que, enquanto dura um processo judicial, a corporação contratou outro comandante e agora não aceita a ordem do Tribunal. Então, o que me foi dito foi que a direcção não estava disponível para a minha reintegração. Solicitámos que fizessem por escrito, para eu não ter que me aposentar mais vezes nenhum no portão. E foi isso que o fizeram. Foi apresentar uma relação escrita a dizer que não iriam cumprir a ordem do Tribunal porque tinham comandante de exercício e que não podiam reintegrar. Na decisão final, o Tribunal da Relação obriga à população também a pagar perto de 40 mil euros em ordenados já vencidos. Isso é que, de outro tanto, até ao final do contrário. Vamos estudar o que é possível fazer. O bloqueio de contas ou a penhora não se prestassem a ser impulsionado? O bloqueio de contas e as penhoras não sejam impulsionadas. As ambulâncias? Também as ambulâncias. Se houver uma ou outra hipótese para que não se tenha que parar o socorro, para que não se tenha que ir prejudicar a população de Salvador e de Matos, eu estou cá disponível para o fazer. O antigo comandante diz conhecer a situação económica complicada em que se encontram os bobeiros e é por isso que continua ainda à espera. Há um mês que eu tenho este hotel na mão. Há um mês que eu poderia parar as contas, há um mês que eu poderia parar os meios de socorro e não o fiz. Estou aqui numa situação em que estou entre a espada e a paredes, vou provavelmente acabar por ser eu o vilão da história toda. Serei eu, sou eu que tenho a espada na mão. Apesar das duas decisões desfavoráveis dos tribunais, a direcção da Associação Humanitária dos Bobeiros de Salva Terra de Matos considera que o assunto ainda não está encerrado. Se está entrei no tribunal, será o tribunal a dizer que se irá fazer. O argumento é que, havendo o comandante em funções, não há lugar para a reintegração do comandante despedido, como ordenam as decisões do Tribunal de Trabalho e do Tribunal da Relação.